Em julgamento de recursos repetitivos, a terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, estabeleceu a tese de que o princípio da insignificância é aplicável ao crime de contrabando de cigarros quando a quantidade é preendida não ultrapassar mil maços, seja pela baixa reprovabilidade da conduta, seja pela necessidade de se dar efetividade à repressão do contrabando de grande monta. No entanto, segundo o colegiado, o princípio da insignificância poderá ser afastado nas apreensões abaixo de mil maços se houver reincidência de conduta criminosa, visto que tal circunstância indica maior reprovação e periculosidade social. Para embasar esse posicionamento, o ministro Sebastião Reis Jr. apontou que as apreensões de até mil maços, embora correspondam à maioria das autuações, representam muito pouco em relação ao volume total de cigarros apreendidos. De acordo com as informações estatísticas do ano passado, a maior quantidade se verifica em autuações superiores a 10 mil maços, com a concentração mais expressiva nas apreensões entre 100 mil e 1 milhão de maços. Tenente Voltolini, do BP Fron de Moarama, enfatiza que o trabalho de fiscalização em busca de apreensões continua. Quanto à nova decisão do STJ, do princípio da insignificância, estabelecido pela questão do cigarro, nós do Batalhão de Polícia de Fronteira esclarecemos que nosso trabalho continua da mesma forma. Realização dos patrulhamentos ostensivos e atendimento das denúncias que chegam até nós para verificação. A gente vai continuar fazendo as apreensões da mesma maneira, porque no entendimento é que essa decisão do STJ afeta principalmente as ações de Polícia Judiciária, seria uma Polícia Federal no caso, quanto ao recebimento desse flagrante, a continuidade da prisão que foi apresentada, né? Então, as ações do Batalhão de Fronteira vão continuar da mesma forma. Nós temos um histórico grande na nossa região de fronteira das apreensões serem de volumes muito maiores do que o estabelecido pelo STJ. Então, inicialmente, não é algo que impacta ao nosso serviço sendo executado. São apreensões de 400, 500, mil caixas de cigarro sendo realizadas. As ações de apreensões menores, de até duas caixas de cigarro, que totalizam os mil maços estabelecidos pelo STJ, são poucas as ações que nós desenvolvemos dessa forma e, geralmente, elas acabam tendo um desdobramento. Inicialmente, a gente localiza essas uma caixa, duas caixas de cigarro e elas acabam desdobrando para o depósito, para a localização de mais objetos ali que são passíveis da apreensão. Então, inicialmente, para o nosso trabalho do BPFRON, Batalhão de Polícia Fronteira da nossa região inteira, o Marama, Guaíra, Foz do Iguaçu, Marechal, ela acaba não havendo nenhum, afetando de nenhuma forma o nosso trabalho a ser realizado. Os reincidentes, no caso, as pessoas apreendidas e que acabam, por força de habeas corpus ou pagamento de fiança, que acabam voltando para a sociedade, têm uma taxa de reincidência muito grande. Então, mesmo os de pequeno valor ali, ou pequena quantidade apreendida, eles têm uma taxa de retorno para essas ações criminosas muito grande. E a gente acaba reencontrando a mesma pessoa por diversas vezes das ações realizadas pelo BPFRON. Então, acreditamos que, inicialmente, para a polícia ostensiva não haverá nenhuma alteração à modalidade de trabalho, às ações realizadas e às apreensões feitas. E isso vai acabar aumentando apenas as demandas e as ações da Polícia Judiciária e, principalmente, ao Judiciário em si, ao Ministério Público Federal, à Justiça Federal, na análise dessas prisões realizadas. Legenda Adriana Zanotto